Bandido morre durante intenso tiroteio após balear dois policiais na nossa capital, Maceió. Isso aconteceu na parte alta. Uma intensa troca de tiros entre policiais militares e um homem acabou com dois PMs baleados e o criminoso morto. Isso tudo aconteceu na sexta-feira, dia 20, lá no bairro do Benedito Bentes, parte alta da nossa capital, Maceió. A intensa troca de tiros entre bandidos e a PM deixou baleado o comandante do 5º Batalhão Major da Polícia Militar, Luciano, e também o comandante da Força Tática 2, o 2º Sargento, PM, Policial Militar, Aldir. Os dois ficaram feridos. De acordo com o boletim que foi emitido pela assessoria de comunicação da Polícia Militar de Alagoas. O oficial foi atingido na região interna da coxa, perto da virilha, segundo informações. Já o sargento foi ferido na mão. Ambos foram socorridos e foram encaminhados à unidade de pronto atendimento à UPA da região. Posteriormente, o major foi levado para o Hospital Geral do Estado, para o AHGE. Na troca de tiros aconteceu também, a troca de tiros aconteceu também, enquanto a polícia realizava uma operação para prender um homem que posteriormente entrou em confronto com a polícia militar resistindo à prisão. De acordo com a polícia, o indivíduo já possuía ficha policial por vários delitos. Moradores da região onde ocorreu o confronto registraram a ação policial. Dezenas de disparos de armas de fogo foram efetuadas pelo bandido na reação da prisão. Com o criminoso, a polícia militar prendeu uma pistola, conforme a gente está vendo aqui, uma pistola com dois carregadores e dois carregadores alongados, para que caiba mais projetos. Durante o embate, o bandido acabou sendo baleado e morreu enquanto era socorrido. O corpo do criminoso, de identidade ainda não revelada pela polícia, foi recolhido para o IML de Marceó. Ainda de acordo com a nota divulgada pela polícia militar, o comandante-geral da corporação, o coronel Paulo Amuri, participou da operação e acompanhou também o socorro dos militares baleados. Então, está aí várias fotos, enquanto a gente trazia aqui a reportagem, vocês puderam ver. Esse é o corpo do acusado e a gente tem um vídeo também, onde mostra parte do tiroteio. Vou pedir para que o Henrique Santana coloque na tela grande e deixe o áudio, porque a gente vai ver aí a quantidade de tiros que foi dado aí nesse enfrentamento, nesse confronto. Então, por favor, Henrique Santana, para ilustrar a nossa reportagem, coloca aí na tela grande o tiroteio. Olha só. É coisa de Rio de Janeiro, né? E a gente vê aí várias e várias viaturas, né? Bom, está aí o vídeo mostrando aí tudo o que aconteceu. Infelizmente, dois policiais militares baleados estão fora de perigo e um dos criminosos aí morto.